Calma, calma mamãe! Sofia, olha pra mamãe! Calma, calma! Calma, calma mamãe! Calma, calma, calma! Sofia! Onde você vai? Meu Deus, será o paraíso? Será? O que é isso? É que é daqui, mamãe, é que é da bi! É? Nossa, é do dinossauro! Não, mamãe! Gente, olha que monte de surpresinha! Gente, que monte! Olha, Sofia! Sofia! Vista anestesiada, de tanta surpresinha! Esse é de qual? Eu quero a bi, mamãe! Eu quero a bi! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! É o paraíso, Sofia! É o paraíso! É o paraíso! É o paraíso! Vamos! Pessoal, Sofia está de férias, né, Sofia? Então, a Sofia ganhou o direito de escolher um brinquedo para ela brincar! Então, a mamãe trouxe ela para escolher! Mamãe, quero abrir a mamãe! Quer abrir isso aqui? Você nem sabe o que tem aqui dentro, Sofia! Esse parece que é chato, filha! Mamãe! Vamos primeiro dar uma voltinha! Depois a gente abre o pacote! Combinado? Não! Combinado! São muitos brinquedos para a Sofia escolher! Gente, qual será que ela vai escolher? Vocês têm alguma opinião? Tem? Olha, Sofia! São dinossauros! Olha! Você gosta deles? Uhum! Gosta? Meu Deus! Eu acho que esse aqui faz barulho! Vamos ver? Não! Vem cá! Mamãe, não quero! Tá bom, então! Mamãe não vai fazer barulho, tá bom? Vai! Escolhe aqui o seu dinheiro! Vem cá pra você ver os outros brinquedos! Não pode mexer, hein? Aqui tem brinquedos muito legais! Tem de massinha! Olha os de massinha! Você gosta de massinha, Sofia? Uhum! Gosta? Uhum! É esse aí? Olha aqui! Tem vários de massinha! Olha! Esse você tem, né, filha? Mamãe, eu quero esse! Mas esse você já tem! É o bocão! Mamãe! É o bocão dentista! O que que é isso? O que que é isso? Eu adoro esse aqui! Hã? E agora? Ah, eu não acredito que você vai escolher um dinossauro, Sofia! Eu vou colocar o dinossauro! Esse aqui? Qual? O laranja? Uhum! O pequeno? Uhum! Ele é um dragão, filha! É um gadão! Hum! Esse é qual, Sofia? O dragão é esse aqui, mamãe? É, filha! Olha a boca dele, olha! Olha! Olha a boca dele! Deixa eu pegar ele, mamãe! Ele tá doendo, mamãe! Deu mesmo! Tá doendo, filha? Não! Deixa eu deixar aqui, mamãe! O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? O sapo! Como é que o sapo faz? Hã? Como que ele faz? Oh! Gente, é assim mesmo, né? Faz de novo! Sapinho! Oh! Sapo-pururu! Viu? Uhum! Nossa! E tem tartaruga! Tem tartaruga! Tem porquinho! Uhum! Tem cobra! Tem muitos bichos, né, filha? Deixa eu pegar ele! Ah! Que gracinha! Você gosta de bichinhos, né, Sofia? Sofia? A Sofia adora bichinhos, né, filha? Ai, tartaruguinha! 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 Ah! Que bonitinho! Dá um beijinho nela! Ah! Tartaruguinha! Ela foge, mamãe! Ela foge, filha! Sabe quem eu acho que vai gostar dela? A Naná! A Naná! Olha o sapão, Sofia! Ai, meu Deus! Olha ele aqui! Gente, que sapo grande, Sofia! Olha! Olha, Sofia! Tem porquinho! Tem porquinho! Gente, a Sofia ama os animais! Olha que gracinha! Todos os animais, né, filha? Cavalo! Tem cavalo? Uhum! É que eu pego o cavalo! Então pega! Pega, mamãe! Põe o cavalo aqui, mamãe! Pega! Sofia, você tá fazendo uma bagunça na loja, né? Pega, mamãe! Sofia, a mamãe viu um brinquedo aqui que ela adorou! Será que você vai gostar? Gente, olha uma cozinha! Sofia, uma cozinha! Olha que linda, filha! Você gosta? De fazer papá? É o gosto de massinha aqui! Ai, gente, a Sofia gosta de massinha, né, filha? Sim! Deixa eu ver o que você escolheu! Olha, gente! Essa aqui, ó! Vou abrir! Tudo você quer abrir, é? Uhum! Poxa, Sofia, a mamãe gostou da cozinha! Vamos levar a cozinha? Não! Ah, vamos sim! E tem geladeira! Olha lá! Olha lá a geladeira! Que linda! Vamos levar a geladeira? Uhum! Quer? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Ai, tem molde! Olha! Dá popó! Deixa eu ver! Eu quero abrir, mamãe! Ai, gente, ela quer abrir tudo! Sofia, primeiro a gente tem que escolher... Não! Depois a gente vai abrir! Calma! Calma, mamãe! Sofia, olha pra... Calma, 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 mamãe, calma, calma, calma! Como é que é a música? Você já escolheu o que você vai levar? Já? Já! Vai ser o quê? Hum? Nossa, que cavalo lindo, Sofia! Ai, meu Deus, fez barulho, gente! Sofia, que bem tem boneca! Vamos lá ver as bonecas? Não! Ah! Não! Ah, vamos ver boneca! Eu não quero! Por que que você não quer? Eu não quero! Ai, meu Deus! Você quer levar um de montar? Não! Não? Você quer só o porquinho? Não! Isso, vamos dar uma olhada no que mais tem! Olha! Muitos bichinhos! Muitos bichinhos! Ai, que gracinha é isso! Olha! Olha! Viu? Viu o que ela fez? Olha essa aqui, vamos ver o que essa aqui faz Ih, essa aqui não faz nada Essa aqui? Deixa eu ver Essa aqui é da B É, você quer abrir tudo, né? Esse menenzinho aqui você já tem Assim, filha, que faz xixi Essa não faz nada diferente Tá? Olha, essa aqui é de música É de música Oi Jesus amado Jesus amado Não pode entrar aí Sofia proibido, não pode Sofia Meu Deus, gente Tô perdida Sofia E menina bagunceira Pessoal, ó Sofia tá aqui fazendo muita bagunça Ó Então, acompanha aí no vídeo pra vocês verem o que a Sofia escolheu Né, filha? Será que foi o porquinho? Será que foi outro brinquedo? O que será que foi? Bagunceira Patatinho Sofia, você já tem esses, filha Olha pra mamãe Você quer levar todos esses? É É? Você não tá nem aguentando segurar? Olha só Vamos guardar, né? Esses você já tem Não, mas essa é minha Hã? Essa é minha Essa é seu também? Uhum Você vai querer todos, né? Bagote O que será que tem dentro desse? Esse aqui Hã? Esse aqui Vamos levar uma surpresinha também pra gente abrir? Hum Deu assim Esse é Sky, né? Esse aqui André, esse é Sky Vai do Lodiando pra cá Que a casa querendo morar O que você acha da gente levar uma surpresa da Luna? Não Não, não? Quem enjoou? Então vamos lá, pessoal Vambora, vambora Olha, mamãe Eu quero fazer Gente, ó Vamos ver se vocês acertaram o que a Sofia ganhou O que ela escolheu, né? Né, filha? Aí a moça pagou A mamãe pagou Lá na moça, né? Lá na moça O que a Sofia escolheu O que será? Vamos ver Vamos ver o que será Tcharam, tcharam Tcharam, tcharam O que será que a Sofia escolheu na loja de brinquedos? Vai, filha Tá difícil? Puxa forte Aqui, ó Aqui, mamãe Puxa aqui Isso, vai Puxa Isso Isso Vamos ver O que é O que é? O que é isso? Gente Sofia, você trouxe o porquinho pra casa Gente, pode acreditar No meio de todos os presentes a Sofia escolheu o porco E a Sofia também ganhou um ovo surpresa, né, pessoal? Porque não pode ficar sem ovo surpresa O que será que tem no seu ovo surpresa, Sofia? O que será? Olha, pessoal, é da Frozen A gente nunca teve da Frozen Né, filha? Tá conseguindo? Você quer que a mamãe ajude? Uhum Ó, já tá abrindo aqui, ó Ai, meu Deus Filha, vem um bichinho É? O que é? Ah? Gente Como é que é o nome desse bichinho? A mamãe não conhece Eu sei que é o príncipe, né? É o príncipe É o príncipe da Frozen Olha, gente Gente, que gracinha Né, filha? Uhum Gostaram, pessoal, dos presentes que a Sofia escolheu? Do porco? Né, filho? Uhum E do príncipe? A mamãe é de mais Mais? Não, é um só Tá bom demais, né? Um só presente Agora dá tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Não se esquece de dar um Dá O que? O que? Leite O que? Leite Aham E escreve nos comentários se vocês gostaram do vídeo E se vocês gostaram da escolha da Sofia Ê, Sofia Beijão Ele vai pular Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau